Vamos, vai dar dia! O que a gente vai fazer hoje aí, Marulinha? Cara, galera, hoje é o seguinte, nós vamos abrir 20 bônus, tá? Então são 20 máquinas do bônus, vocês podem ver que na telinha já tem até um contador e um versus, eu contra a Miauzeira, é o seguinte, vamos abrir 20 máquinas de bônus, cada máquina que um streamer ou outro ganhar vai contabilizando o contador, quem chegar com mais pontuação no final é o grande vencedor da batalha de bônus e o perdedor, nas próximas duas streams, na semana que vem, ou na próxima, a gente ainda vai estipular qual que vai ser as streams, duas streams, vai ter que vir vestido de teletubbies. E tem mais, não é só isso, ele vai vir vestido de teletubbies e cada donate que entrar, ele vai ter que levantar e cantar a musiquinha no teletubbies. Você quer cantar, Miau, pra ver se já tá sabendo cantar ou não? Cara, eu vou deixar pra semana que vem, porque eu sei, entendeu? Então, semana que vem, vocês vão curtir aí minha vozinha à vontade cantando isso aí. Ah, que que é isso, cara? Já tá contando quando é rota, não é bem assim, não. Já tô mole, já, já tô molinha. Já tô molinha. Mas beleza, vamos lá, né? Maravilha. A galera tava falando ali que não precisa nem de fantasia, né? Só colocar uma blusa roxa que já tá aparecendo. Olha lá, o macadinho já mandou um tchink, winky. Beleza, beleza. Bom, então a gente vai abrir o bônus 1 de cada da mesma máquina, né? 20 ali. É isso aí. E a pontuação vai contando aí quem ganhar mais na maquininha. É isso, vamos comprar bônus de aposta de 1 real. Por exemplo, nessa Secret City Gold, ô, Miau, dá pra encatilhar esse bônus de 85 reais, que é a aposta de 1 real, tá? Beleza. Nós vamos começar por ele. Miau de pô, né? Beleza. Miau de pô. Ah, merda. Então, bora lá? Bora. Bora começar. Então vai ser o seguinte, eu vou abrir a máquina daqui, rodamos o bônus, passo pra tela do Miau, o Miau abre o bônus de lá e vai atualizando o contador conforme foi chegado. Vou chegar leve já, Miau. Vou metendo uns 300x aqui só pra você já sentir a pressão daqui que serve. Beleza, vai, vai pra bônus. Bora lá? Bora, bora. Então bora. Comprar rodados grátis, 85 bônus, tá? A gele não, aí tá vizicando, cara. Não é possível. Não, isso aqui já é sua, não tem como. Que isso, cara? Cara, tô vendo psicologia reversa. Boa tarde, boa tarde. Vamos juntos. Boa tarde, Gê. Pau, pau. Como é que você tá, meu querido? Bora lá, então. Começou. Começou. Eu vou colocar o somzinho da máquina. E eu vou deixar... O que eu tenho que torcer aqui? Ah, rodada grátis. Eu torcer vou perder. Que isso, cara? Ué. Você é o meu adversário aqui, né? Beleza. Beleza. Ué. Tá. Ixi, Maria. O cara é... Já tá X2. Boa tarde, galera. Vamos chegando. Vamos chegando que o negócio aqui vai ficar bom. Vamos. Vamos indo que é hoje. Ixi, tá esquisito. X4. O cara nasceu pra isso, velho. Não tem como, não. Não, que isso, cara. Aí, ó. Psicologia reversa. Vai funcionar. Será? Opa, essa aí tá com o cara boa, hein? Tá. X5. Pintou o campeão já, o Amarul. Não tem como. Caramba, bicho. Já foi, já foi. Tá. Opa. X12. Beleza. Claro que vamos. Tá, 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 tá. Ai, meu Deus. Bora. O que que é que é? Cara, deu um negocinho aqui, viu? Nossa Senhora. Sentiu. O Avacatinho. O Miau sentiu. 259. Beleza. Tá fácil. Tá fácil primeiro. Opa. Mais um Retrigger, por favor. Nossa, vem. Tá. Beleza. Se eu consigo compartilhar as telas aqui, no... Depois. Quanto que eu falei que ia dar, meu? 300X tá lá, ó. 297. Faltou três, né? Não nasceu, não. O negócio. Bora. O que que você quer que eu faça? Compartilha aqui, no... A tua tela. Ah. Deixa eu comer. Beleza. Bora. Quando tiver liberado, eu compro aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Bora. Bom, essa aqui já é da Marula, né? Não tem como. É isso. Então, comprei o bolso daqui. Agora vai o Miau de lá. Bora. Pode mandar bala, né? Vamos ver como é que ele vai. Aqui deu 297X. Grande César, a gente vai inaugurar esse placar aqui, hein? Como é que ele vai? Faço o milagre acontecer. Bora lá. Vamos. Eu vou torcer... Opa. 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 Eu vou torcer pra você fazer um 250X, tá, meu? Obrigado. 250. Então, bom amigo. Eita. Tudo isso? Fala, galera. Bora. Vamos chegando. Você deu bonito, hein? Deu, não? Deu, deu, pô. Deu bastante. Ó, você para, tá? Você para que... Beleza. É que aquelas moedinhas suas lá, você é louco, velho. Formou demais. É fácil assim, vou lhe vender uma carta e vou citar. Fala, Gondé! Cara, parece fácil, mas não é não, viu? É sorte, né? Só sorte. Só sorte. Tá vendo aqui? O Amarula tem sorte, entendeu? Aí quando você pega uma continha assim, aí você vê a realidade. Será que tem jeito, Amarula? 19, tá. Não tem, né? Olha, vamos torcer para você pagar o bônus, pelo menos para não tomar prejuízo, já tá bom. Ó, cara. Ah, obrigado. Você é um bom amigo. É trigger ali, ó. Tá reclamando, pô. Beleza. Vixe, Maria. É, minha áudio pegou. Beleza. Tá bom. Amarula, 1x0. É isso. Salve, Tatá. Seja bem-vinda. Como ele vai? 1x0 para o Amarula. Tá lá. Placar atualizado. Aqui já sentiu. Eu já? Já sentiu. Vamos fazer o seguinte? Pega aquela nossa lista lá e escolhe uma máquina aí para você buscar esse 1x0. Vai, vou te dar essa forma. Ah, vamos dar essa. Então vai na... Vai no Dog House, então. Dog House? Vai para o Dog House. Bora. Dog House, Dog House. A gente está duelando aqui, Tatá. Hoje, a gente pegou 20 máquinas e a gente, cada um vai comprar o bônus, né? Eu compro um, o Amarula comprou outro. E aí, quem ganhar no final, quem perder, na verdade, essa disputa vai nas próximas duas lives aí da semana que vem. E fantasiado de teletubbies, viu? Então, se vocês vão me ver de teletubbies semana que vem, é só colar na live. Porque o homem, ele é uma máquina. Bora. O homem não perde. Que isso, cara. Bora, bicho. O homem é muito forte. Só mesmo. Manda energia. O Bia está torcendo para mim, cara. Ele está bonito. E tem mais, vou tatar. Não é só vestir teletubbies, não. Quem perder essa disputa hoje vai vestir no teletubbies e cada donante que entrar no QR Code ou se tiver liberado já os subs da live, cada donante, o cara vai ter que levantar e cantar a musiquinha do teletubbies. Não, esquece aí, cara. Ah, qual dos dois? Você que escolheu a máquina? Vai no pegajoso, né? No pegajoso, no pegajoso. No pegajoso mesmo. Gostei da Brenna. Ah, casinhas, casinhas, casinhas. Não tem pra quê, gente. Olha isso. Isso. Beleza. Já deu um negocinho aqui. Já deu um negocinho aqui. Tá bom. Bora. Já tá bom assim, né? Não. Na terceira casa, eu ia precisar de mais uma casinha. Calma aí. Duas casinhas já tá bom. Vixi, Maria. 65x. Ai, meu pai. Ah, não. Olha isso, cara. Que perfeito, né? Ah, não. Não dá, não, velho. Vem comigo. Eu nunca vi esses cachorrão vindo, cara. Nunca vi. Cachorrão paga. Bora, Bolinha. Teletubbies. Teletubbies. Beleza. Ah, 161. Ok. 162. É, rapaz. Você falou 5 e meia, né, Abacate. Barbaridade. Posso? Manda bala. Bora. Vamos que vamos. Tá, mas bônus é bom. Tá bom. Pegajoso. E bora. Bora. 150x? Podia vir 3 de uma vez, não podia? Podia. Olha como ela vem. Olha como ela vem. Ah, beleza. Isso. Ó, vem o wide. Legal. O wide é bom, pô. Ó, mais uma. Peraí, tá ficando sério o negócio. Não tá, né, cara? Porque só o wide não presta. Que bonito, rapaz. Beleza. Legal. Quem teve essa ideia aqui mesmo? Tá, Abacate. Coisa do Abacate. Eu não tenho nada a ver com isso. Legal, legal. Acho que o VIA vai dar F. Tu acha? Tudo isso? Ai, meu Deus do céu. Acaba, pelo amor de Deus. Essa a gente devia contar como 2, viu? 162x3. Cara, essa aqui, velho. Tinha que voltar. Tinha que voltar o bônus isso aqui. Entendeu? Pagou 3x, cara. Que que é isso? 2x0. Bora lá. Lá vem ele de novo. Eu vou te dar a forra, tá? Tá, obrigado. Vamos ao Wild West. Wild West. Alô, Abacate. Já pegou a fantasia lá ou não? É, mas ainda tem muita magra pra abrir, hein? Vamos abrir 20 bônus, galera. Não só foi 2 ainda? Falta muitas maquinetas. Sim. O 20x0 já é realidade. Ai, é loucura. Como tá sentindo? Vamos ver agora se vem os retragers, né? Na escura. Só pra sentir. E... Eu já falei desde o começo. Quando falou da fantasia, cara... Não, e eles falaram ainda, né? Ó, Miau, vai passar batom, fazer maquiagem. De boa, né? E tal. Ó, os caras... Isso! Ó, olha como é que vem. Ó, como é que vem. Beleza. Aí eu falo, não, vai ter que ser... Vai ter que vir de teletub. Aí eu já falei, é... É minha cara isso aí. Tá, beleza! O que 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 é isso? O que 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 é isso? O que 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 é isso, cara? A barbaridade do que é isso, cara? Tá ficando bonito. Não vou negar. Isso. Ah, eu não sei, Tata. Mas pelo visto, todos, né? Todos os dias eu vou vim com isso. O semblante do Miau. Que que é isso, cara? Eu nem sabia que tinha cinco cheiros na máquina. Beleza. É a farra do boi, né? Tá. Ô, Manu, sei que profissional de maquininha. Todo bom que você compra, vem quase 200x ali? É sempre assim? Cara, olha, hoje tá bom, viu? É que a disputa aqui é séria, então tem que... Ô, ó, deu o retrito, beleza? Vamos, beleza. Tá, ok, ok, ok. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Legal, legal. Boa. Isso, vai. Alan Zarnadini96, seguiu. Obrigado pelo follow, meu querido. Hoje estamos com a batalha de máquinas. Eu contra o Miau. Quem perder essa batalha nas próximas duas stream vai vir vestido de teletubbies, viu? Sim. Por enquanto tá difícil saber quem vai vir. Tá bem disputado. 288x, tá ok. Eu vou aceitar. Tá fácil de buscar essa, vamos lá. 288, bora, meu? Bora, bora. Vamos lá. Vamos que vamos aqui agora. Tem que comprar meu bônus que vai vir. Ó, veio quatro, hein? Quatro, dá mais, não dá não? Ó, dá mais, legal. Tá, já deu vintinho. Beleza. Ah, não, é sete. Não dá mais, não. Tá sem som, vou colocar aqui. Boa, somzinho. Bora. Nice. Não tem que vir o Aide aqui, ou, Amarul? Boa tarde, é a Alana. Oi, desculpa, Alana. Alana Zarnadini96. Boa tarde, Alana. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, rapaz. O Tomeiá tá sem som. Acho que já ajustou ali. Bom, com o pré-flop, Amarul, eu tô ganhando um real. Com o pré-flop, eu tô ganhando um real. Ok. É, porque... Ó, ganhei 4,20 na máquina, rapaz. Beleza. 24 ou 20, ok. Tá divertido aí, eu queria agradecer demais. Beleza, vamos atualizar o nosso contador? Vamos. 3 a 0, Amarul. Bora, galera. Eu vou te dar a forra, vai, escolhe a máquina. Não, não pode...